Muito boa noite para quem está chegando para essa transmissão ao vivo, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem está assistindo a gravação dessa live aqui, essa nossa live de consultoria gratuita 018. É a nossa 18ª semana em que eu venho aqui no meu Instagram, arroba Marino Vinícius e abro uma live para aguardar chegarem as tuas dúvidas, as tuas perguntas nos comentários. Então a tua missão nesse momento é fazer o quê? Enviar as tuas dúvidas e perguntas aqui nos comentários para eu conseguir responder as tuas perguntas, te prestar uma consultoria gratuita a contento. Isso porque, poxa, eu não presto, hoje eu fiz uma consultoria para uma aluna do Programa Investidor Sempre em Alta, mas não tem uma outra possibilidade de eu fazer uma consultoria a não ser que seja para um aluno meu ou uma aluna minha do Programa Investidor Sempre em Alta. Por quê? Porque eu decidi focar 100% nos meus alunos. Então, só que eu entendo que tem muita gente que tem uma dúvida, uma barreira, às vezes é uma coisa que separa a pessoa de conseguir investir melhor o seu dinheiro. Então eu venho aqui toda quarta, 19h, para fazer essa consultoria gratuita. E eu aguardo as tuas dúvidas, as tuas perguntas, só mandar aqui embaixo nos comentários. Muita gente chegando aí. Então, se porventura tu ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método do Programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar, tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises como essa que está se desenhando aqui pra gente. Quase 50% de queda nas ações em apenas um mês, bateu o recorde de quedas, deu uma queda tão veloz como foi lá em 2008, que já foi muito veloz, 60% de queda em cinco meses. Essa aqui realmente está tenebrosa. E bem como eu anunciei ontem num vídeo que eu publiquei, essa pode ser uma crise mundial que está começando, apenas começando. Não é porque teve 50% de queda que não vai vir mais, pode vir muito mais. A crise de 1929, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, levou as Bolsas de Valores caírem até 89%. E levou 22 anos pra Bolsa voltar pro mesmo patamar. Aqui mesmo, em 2008, a Bolsa caiu 60% num intervalo de cinco meses e levou nove anos e três meses pra Bolsa voltar pro mesmo patamar. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter calma, tem que ter cautela quando vai investir em renda variável, certo? Esse início, essas quedas de 50%, podem ser somente o início de um grande ciclo que está vindo por aí e já chegou chegando, certo? E duas perguntas que geralmente me fazem em todo vídeo, em toda live que eu vou fazer. Porque, primeiro, Vinícius, tu vai me recomendar investimentos? Já digo diretamente, eu gosto de endereçar isso diretamente no início. Não vou fazer nenhuma recomendação de investimento. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua escravidão, dependência de mim ou de qualquer outra pessoa pra tu investir o teu dinheiro. Senão tu vai te tornar refém, tu vai te tornar escravo, escrava de outras pessoas. E não é esse, não é isso que eu quero. Poxa, eu não teria largado meu emprego, não teria abandonado tudo que eu fazia pra me entregar inteiramente a isso, aos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, a vocês que eu tô aqui toda quarta-feira, 19 horas, se fosse pra gerar essa dependência. Eu quero te deixar livre pra tu investir por conta própria e conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, certo? Outra pergunta que surge. Vinícius, tu falou em Programa Investidor Sempre em Alta. Tu vai querer me vender alguma coisa? Não, não vou querer vender nada, gente. Hoje eu tô aqui, 110% da minha energia, da minha dedicação pra te ajudar e responder tuas perguntas. Já tô vendo que tá chegando perguntas aqui. Gente, não demora. Manda as perguntas nos comentários, as dúvidas que vocês têm que eu vou pegando sequencial na ordem aqui, tá? Senão eu não consigo responder todo mundo. Beleza? Só antes de eu pegar a primeira pergunta, quero te dar um aviso muito importante, muito especial. Qual é o aviso? Do dia 23, faltam 5 dias, 5 dias. Do dia 23 ao dia 29 de março vai rolar a Semana do Lucro Certo. O que é a Semana do Lucro Certo? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar, eu vou mostrar o passo a passo, o que não fazer, o que fazer, todo o passo a passo pra tu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Pra tu parar de perder dinheiro com todas essas quedas que estão aí. Já foram 6 circuit breakers, já foram 6 quedas maiores do que 10% num dia. Poxa, tu precisa fazer alguma coisa. Chega de ver o teu dinheiro se despedaçando, derretendo, literalmente, e tu não tá fazendo nada. Tu pode lucrar nesses períodos, nesses momentos. E lá eu vou te mostrar o exato passo a passo. Aqui eu consigo te responder dúvidas, perguntas, mas lá eu vou te dar, ó, primeiro isso, depois isso, todo o passo a passo, certo? Como que tu faz pra te escrever pra Semana do Lucro Certo? Um evento finito, começa dia 23, dia 29, tudo sai do ar, certo? Então como tu faz pra te escrever? No meu perfil, no Instagram, tem um link. Clica nesse link que tá no meu perfil, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius. Clicando nele, tu vai cair numa página lá, tu vai inserir o teu e-mail pra eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Combinado? Feito isso, então vamos lá. Vou pegar as perguntas. Cássio, Cássio Lacerda. Bom, existem várias maneiras, Cássio, de se investir em dólar e ouro, tá? Basicamente, rapidamente te respondendo essa pergunta, de forma bem objetiva. Pra eu investir em dólar, quais são as alternativas? São três alternativas principais e duas armadilhas muito grandes, que é o jeito que a maioria das pessoas investem e acham que estão fazendo certo. Vamos lá. Primeiro, vou começar pelo jeito errado. O que não fazer? Primeiro, investir em ações americanas é uma maneira de investir em dólar? Não, gente. Definitivamente não é uma maneira de investir em dólar. Quando eu invisto em ações americanas, eu tô investindo em empresas americanas. Não, mas para aí, Vinícius. Se eu investir em ações americanas, eu tenho que fazer o quê? Tenho que investir por meio... Eu vou estar atrelado ao dólar? Por quê? Porque se eu for investir por meio de uma corretora americana, eu vou ter que converter o meu dinheiro em dólar, mandar lá para a corretora americana e aí sim eu investir. Ok, se eu investir por meio de outros mecanismos na nossa Bolsa de Valores, vai ter sim uma exposição ao dólar. Só que quando eu invisto por meio de ações americanas, eu tenho risco operacional da empresa e eu tenho risco cambial. O que é o risco cambial? É justamente o risco que eu quero correr. O risco do meu dinheiro se valorizar ou desvalorizar conforme a cotação do dólar. Certo? Agora, quando eu invisto em ações americanas, o que acontece? Eu tenho também o risco operacional. O risco da empresa piorar, se deteriorar e o preço da ação se desvalorizar. Certo? Agora, se eu tô investindo somente em dólar, eu só corro o risco que eu quero correr. Que se chama o risco cambial, que é justamente a variação da cotação do dólar. Qual o caso prático aqui? Quanto que o dólar tá subindo em 2020? Tá subindo aí uns 30%, aproximadamente, em 2020. Agora, se eu fui lá e investi numa ação americana, as ações americanas estão derretendo também nessa faixa de 30%. Se eu estivesse investindo em dólar por meio de ações americanas, eu ficaria empatado no 0x0. Porque a ação caiu 30% e o dólar subiu 30%. Ou seja, eu ia ficar no 0x0. Enquanto isso, o meu dinheiro que tava investido em ações brasileiras tava derretendo aqui e eu não tinha nada pra subir. Por quê? Porque eu decidi investir em ações americanas. Certo? Agora, se eu tivesse investido só em dólar, eu teria pegado esses 30% de alta só nesse início de ano com muita tranquilidade. E que parece estar recém começando, porque o dólar bateu 5,20 hoje, ultrapassou 5,20, mas fechou ali a mais ou menos 5,20. E isso pode ir muito além, a depender de como as coisas andarem daqui pra frente. Então, ações americanas não é uma maneira. Outra maneira de se investir em dólar que a maioria das pessoas acham correta é o investir em ações brasileiras que vendem produtos em dólar. Por exemplo, um exemplo claro é a Suzano. A Suzano é uma empresa que tem ações da Bolsa que ela é do setor de celulose. Então, a celulose é cotada em dólar. Poxa, se ela vende os produtos em dólar e ela tem os custos dela, as despesas dela em real, grande parte, o que acontece? Ela acaba lucrando mais quando o dólar sobe, mas da mesma forma, o que tem aí? Tem o risco operacional da empresa. Então, não adianta eu querer investir em ações dolarizadas, que se chamam, ou ações americanas, querendo investir em dólar. Eu quero dólar, eu vou investir em dólar. Chega da esqueminha. Eu quero investir em dólar, vou investir em dólar. Quero investir em ações, vou investir em ações. Ponto final. Só queria deixar muito claro isso, porque tem muita gente que quer fazer essas abreviações. Não, vou investir em ações americanas, porque lá tem as maiores empresas do mundo. Vou pegar a valorização da ação, mais a do dólar. Não, gente, para com isso. Quer fazer um negócio, eu faço direito. Quer investir em dólar, eu investo em dólar. Quer investir em ação americana, eu investo em ação americana. Ponto final, tá? Vou investir em dólar. Agora, de que maneira eu posso investir em dólar? Ou eu compro papel moeda, vou na casa de câmbio e troco por papel, mas aí é muito trabalho. Não faz sentido, na minha visão. Chega a dar um incêndio, chega a dar um assalto, eu perco todo esse dinheiro. Ou vou ter que pagar um cofre. Aí eu vou estar todo mês gastando um valor para eu guardar isso num cofre. Ou eu invisto por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores, o que dá muito trabalho. Todo dia entra e sai dinheiro na conta da corretora. Demanda ampla supervisão. Tem altos custos com imposto de renda, com corretagem, etc. Então também está fora da minha alçada. E tem a terceira maneira, que é investir por meio de fundos de investimento cambiais. Só tem que ter muito cuidado com os fundos de investimento cambial. Por quê? Tem alguns que têm taxas de 1% ao ano e outros que têm taxa de 0,1% ao ano. Inclusive, a Vitrio, uma gestora de recursos, lançou há poucos dias um fundo cambial com taxa menor do que a que até então tinha menor taxa. A menor taxa que tinha era um fundo disponível no BTG Pactual Digital, que era na corretora do Banco BTG Pactual, que se chama BTG Pactual Digital, que tinha taxa de 0,1%, tem até hoje, 0,1% ao ano do valor investido. Então, se eu fui lá e investi R$1.000,00 naquele fundo, eu vou pagar quanto ao ano? Eu vou pagar 0,1% disso, que nesse caso vão ser R$10,00. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa, a conta certa. Não, nesse caso vai ser R$1,00, certo? E agora a Vitrio lançou um fundo que tem uma taxa de administração de 0,07% ao ano, taxa mais baixa ainda. Então, de uma maneira muito barata, muito simples, eu consegui investir em dólar. Vinícius, como que eu faço isso na prática? Eu não sei mexer na corretora, eu não sei como que eu faço, onde que eu clico, o que que eu faço? Poxa, soltei um vídeo do quadro Mão na Massa, na última quinta-feira, onde eu mostro como investir em dólar na prática. Basicamente, entra no meu canal no YouTube, procura lá, Mão na Massa, hashtag 018. Mão na Massa, hashtag, procura no YouTube, Mão na Massa, hashtag 018, Vinícius Marinho. Digita meu nome lá, tu vai chegar nesse vídeo em que eu mostro da tela do meu computador como investir na prática e mais todo o detalhamento pra isso. Em relação ao ouro, como investir em ouro? Existem também três maneiras. Uma maneira é eu comprar ouro físico. Já fiz isso, mas dá um trabalho danado. Por quê? Porque eu tenho que guardar esse ouro, né? Poxa, imagina só, onde que eu vou guardar esse ouro? Onde que eu guardei na época? Faz alguns anos, vários anos, que eu tive ouro físico. Eu guardei dentro de uma tomada. E aí eu alugava um apartamento. E aí eu fui me mudar. E, poxa, já fazia um bom tempo que o ouro tava dentro da tomadinha ali. Por quê? Porque, poxa, na época eu tinha 50 gramas de ouro. Isso dava uns 7, 8 mil reais. E aí, 50 gramas é uma coisinha minúscula. Tu consegue colocar muito mais dentro de uma tomada se tu quiser. Depois eu fiquei pensando, imagina se dá um incêndio. Derrete todo o meu ouro e o meu ouro vai embora. Só que aconteceu um negócio mais incrível ainda. Porque eu fui me mudar e aí eu quase esqueci o ouro dentro da tomada. Eu tô olhando pra minha tomada aqui, eu tô pensando nisso. Eu saí do apartamento, eu quase entreguei o apartamento. Não consegui entregar naquele dia. Ainda bem. Por quê? Porque na noite eu voltei pra pegar o ouro que tava dentro da tomada. Então, poxa, se eu não guardar isso em algum lugar e eu não me esquecer um dia, não tiver um incêndio, derreter todo o meu ouro, eu vou ter que pagar um cofre. Ou vou ter que comprar um cofre pra colocar meu ouro dentro. Muita mão, muito trabalho. Eu também posso investir por meio de contratos futuros de ouro na Bolsa de Valores. Só que aí eu vou precisar investir de 250 em 250 gramas. Quanto que tá o grama do ouro hoje? 250 reais. Então, multiplica aí. 250 vezes 250. Quanto que tu vai ter que investir em ouro? Poxa, tu vai ter que investir 25 vezes 25 vai dar mais de 50 mil. 25 vezes 25. Poxa, cadê minha calculadora? Não tô com minha calculadora aqui. 25 vezes 2 vai dar 50. Vai dar mais de 50 mil reais. Vai dar 60 e poucos mil reais. Então, poxa, se eu não tenho 60 e poucos mil pra investir somente em ouro, porque o ouro não vai ser talvez 50% da minha carteira de investimentos. Então, eu vou ter que ter muito dinheiro. Se eu não tenho tanto dinheiro assim, não vai fazer sentido eu investir por meio desses contratos futuros. Fora essa questão do imposto de renda, fora essa questão de que entra e sai dinheiro da corretora. Todo dia eu tenho que estar supervisionando isso. Então, não faz muito sentido. Qual a maneira que faz mais sentido pra eu investir em ouro? Fundos multimercados com estratégia em ouro. Fundos multimercados com estratégia em ouro. Só que tem dois tipos de fundos multimercados com estratégia em ouro. Tem um fundo que ele investe no ouro cotado em reais e tem um fundo que investe no ouro cotado em dólar. Aí que eu tenho que... Aí que eu tenho que ter muita atenção. Por quê? Quando eu invisto em ouro em reais, nas crises, o que acontece? Tanto o ouro sobe quanto o dólar sobe. A gente pode ver o quanto já subiu o ouro desde 2017. Desde 2017 já subiu mais de 100%. Desde 2018 já subiu mais de 70%. Desde 2019 mais de 50%. Desde o início de 2020 já subiu também cerca de uns 20%. Então o que acontece? Isso o ouro em reais. Subiu bastante. E aí nas crises acontece o quê? O ouro sobe e o dólar sobe. Quando eu invisto em ouro em reais, eu ganho no investimento em ouro, tanto a valorização do ouro quanto a valorização do dólar. Eu ganho em dobro. Certo? Quando eu invisto em ouro em dólar, eu vou pegar só a valorização do ouro em dólar. Então qual é o mais interessante? Eu investi em ouro cotado em reais. Vinícius, como que eu descubro, como que eu faço, onde que eu clico? Poxa, também tem uma aula lá no meu canal no YouTube, que é, deixa eu recuperar na memória aqui, que é, coloca no YouTube, mão na massa, hashtag 011, Vinícius Marinho. Se tu colocar no YouTube, tu vai chegar lá. O guia completo do investimento em ouro. Lá eu mostro essas alternativas, eu mostro como investir na prática, eu mostro qual corretora, como que tu faz, onde tu clica na tela do computador. Sem mistério. Então, pra tu ter essa resposta, na prática e da maneira mais fácil e tranquila, é o que? Assiste duas aulas minhas postadas no meu canal no YouTube. Mão na massa 011 e mão na massa 018. Certo, Cássio? Depois me manda aqui, se eu te respondi a contento, se tá tudo certo. Se não ficou nenhuma dúvida, se restou alguma dúvida, manda aí, porque o meu foco é realmente dar uma consultoria gratuita. Eu tô esperando as perguntas. Deixa eu pegar a próxima aqui. Dólar ou ouro já não estão muito caros? Balb 3. Dólar ou ouro já não estão muito caros? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo? 2011. O dólar tava R$1,60. Tenta imaginar, tenta até imaginar lá em 2011, o dólar tava R$1,60. Nessa época, mais ou menos, eu lembro que eu comprei um perfume. Acho que foi lá pro 2002, 2013. Eu comprei um perfume que eu paguei R$185,00. E hoje esse perfume tá custando aí mais ou menos uns R$700,00. Isso comprando fora do país. E eu pensava, caraca, que perfume tá caro? Tá muito caro esse perfume. Imagina se o dólar tiver... Eu comprei quando o dólar tava R$1,85. Imagina quando o dólar tiver, se o dólar chegar a R$2,50. Ah não, mas não vai chegar a R$2,50. R$1,60. Imagina, de R$1,60 pra R$2,50 não vai chegar. E o que aconteceu? O dólar, rapidinho, foi pra R$2,70 lá em 2014. Aí, de 2014 até o início de 2016, o que aconteceu? O dólar foi pra R$3,00, pra R$3,50, pra R$4,00. Bateu R$4,20. Caraca, R$4,20 é a maior cotação da história do dólar. Não, o dólar tá muito caro, o dólar tem que cair. O dólar caiu até os R$3,00, mais ou menos. E aí, depois, o que aconteceu? O país começou a crescer. O país parou, a crise cessou. O país começou a crescer devagarinho. Tava engatinhando, agora teve uma interrupção. E aí, o que aconteceu? O dólar voltou aos R$4,00, R$4,50, R$5,20 hoje. Tem como a gente saber se o dólar tá caro ou tá barato? Com ouro, a mesma coisa. Tem como saber se o ouro tá caro ou está barato? Não tem como saber. Absolutamente não tem. E dentro do método do investidor sempre em alta, nunca, foca em mim, Nunca existe dólar e ouro caros. Nunca. Quando eu invisto em ações, não existe dólar e ouro caro. Muita gente, quando o dólar bateu R$4,50, tava me dizendo, Vinícius, agora é a hora de comprar ações. Posso comprar? O que tu acha? O que tu me diz? Eu vou vender tudo que eu tenho de dólar. Poxa, tá muito caro, não vai subir mais. E aí, muita gente se surpreendeu. Eu fiz um investimento em dólar, quando o dólar tava a R$4,74, se eu não me engano. E investi em ouro também, quando eu tava lá nas máximas. Nas máximas dos últimos 10 anos. Por quê? Porque eu fiz um aporte. E eu fiz um aporte do meu dinheiro, e eu não tô tentando prever o futuro, eu não tô tentando prever se tá caro ou está barato, se vai subir, se vai cair. O investidor sempre em alta não foca nisso. Ele não foca em noticiário, ele não foca em projeções, nada disso. Ele simplesmente aplica o método. E o que que o método fala? Quando eu vou investir em ações, eu preciso estar protegido. Vou sair na rua, eu tenho que levar um guarda-chuva. Eu tenho que levar um seguro. E se o tempo virar? Poxa, tá nublado, tá... Tem tudo pra chover. Por que que eu não vou levar um guarda-chuva? Eu tenho que levar um guarda-chuva. Então, se eu vou investir em ações, eu também tenho que investir em dólar e ouro. Eu fui fazer um aporte nos meus investimentos. Então, o que que eu fiz? Simplesmente eu cumpri o método. Se eu for... E eu postei nas redes sociais, e muita gente não tava entendendo. Como assim, Vinícius, tá comprando dólar a 4,80? Poxa, já chegou em 5,20, gente. E se caísse, não teria problema. Porque as ações estariam subindo absurdamente se o dólar caísse. Só que a grande verdade é que não existe dólar caro, não existe ouro caro dentro do método. Só que tu tem que seguir o passo a passo do método. Se eu vou investir em ações, eu tenho que estar segurado, eu tenho que estar coberto. E aí eu não vou nem pensar. Poxa, tá caro, tá barato? Não existe dólar e ouro caro. Por quê? Porque historicamente existe essa relação. Crises domésticas, crises no Brasil. O dólar sobe e as ações caem. Quando a economia no Brasil vai bem, as ações sobem e o dólar cai. Tô falando de longo prazo, gente. Não adianta olhar aí um gráfico de uma semana, um mês, seis meses, e me dizer, não, Vinícius, mas pera aí. Gente, investimento só faz sentido no longo prazo. Se tu estiver olhando o comportamento do investimento num tempo menor do que um ano, isso já é um absurdo. Por quê? Porque no curto prazo, os preços dos investimentos se comportam como um andar de um bêbado. Tem até um livro que comprova isso. Então é uma caminhada totalmente aleatória. É pura especulação. Quando eu foco no longo prazo, eu tenho maiores resultados, muito maiores resultados, e eu consigo estruturar esse método de forma a lucrar tanto nas altas, quanto nas quedas da bolsa. Então se eu for fazer um novo aporte, se eu fosse fazer hoje, eu compraria dólar a R$5,20, e eu compraria ouro a R$250,00 o grama. Se tiver R$6,00, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é nesse jogo, é nesse balanço, que eu vou ganhar dinheiro, que é nos meus rebalanceamentos. Eu não sei pra onde vão as ações amanhã. Eu não sei se vai subir ou se vai cair. Quem imaginava hoje que as ações iam cair? Ninguém. Quem imaginava que ia subir? Muita gente. Só que o que acontece? As ações podem cair muito mais. Assim como as ações podem voltar a subir amanhã. Só que a gente não consegue prever o futuro. Como a gente não consegue prever o futuro, a gente se expõe aos investimentos de forma agnóstica, de forma a não pegar uma camisa e torcer. Poxa, eu vou lá, vou ser o investidor da esperança. Eu acho que as ações vão subir e o dólar vai cair. Aí eu invisto em ações e fico rezando, torcendo pra realidade e se adequar às minhas expectativas. Olha que angustiante isso. Tu sempre vai estar insatisfeito com dúvida, com ansiedade, com preocupação, com medo. Não é. Poxa, imagina tu ficar investido por décadas assim, por anos assim. Isso vai te fazer mal. Tu não vai querer investir bem no teu dinheiro. Tu vai chegar uma hora que tu simplesmente deixa investido ou entrega pra um fundo investimento, vou pagar taxa de administração, taxa de performance, um monte de imposto de renda a mais, vou ter resultados piores, mas tá tudo bem. Eu só quero me livrar do quê? Dessa dor, dessa preocupação. O que eu quero te proporcionar? Por que eu produzo conteúdo todo santo dia? Por que eu publico 10 vídeos por semana? É pra te dar liberdade ao investir, de forma que tu consiga investir sem olhar notícia. Sem tu precisar saber que hoje a taxa selic caiu 0,5%. Por quê? Porque isso não importa. Absolutamente não importa pro método. Eu vou investir do mesmo jeito se a taxa selic tiver a 1% ao ano ou a 20% ao ano. Se o dólar tiver a 1 real ou 20 reais. Sempre respeitando o método. Porque no longo prazo não falha. Absolutamente não falha. Então dólar ou ouro já não estão muito caros? Se eu for investir só em dólar, só em ouro, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu basicamente não tenho nenhuma opinião, nem quero ter nenhuma opinião a respeito disso. Por quê? Porque eu investi só numa coisa ou outra basicamente é o que o investidor da esperança faz. E eu já superei essa fase. Eu já passei por essa fase, fiquei um bom tempo assim, mas eu já superei. Então eu não quero nem saber. Gente, eu não perco tempo com machismos e projeções se eu acho que o dólar e o ouro vão subir ou vão cair porque a gente sempre é surpreendido. As crises vêm e elas não avisam. Os momentos de crescimento, de reviravolta vêm e eles não avisam. Quem aí estava convicto que a bolsa ia subir desde 2016? Ninguém. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me expor aos investimentos de forma que eu consiga lucrar com qualquer cenário que vier. Esse é o ouro do investidor sempre alta. E é por isso que a gente consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção. Então se eu for basicamente investir em um ou outro, pode estar caro, pode estar barato, não sei. Nem estou interessado em saber. Por quê? Porque eu prefiro aplicar o método. E o método funciona. E dentro do método não existe dólar e ouro caro quando eu invisto em ações. É uma trinca que não pode parar de funcionar. Não pode ser, ela não pode ser ignorada. E ela é muito potencializada quando eu uso o investimento em fundos imobiliários e títulos públicos junto com isso. Tudo isso eu vou ensinar com mais clareza e mais detalhes na semana do lucro certo. Tá? Então dentro, resumo, dentro do método não existe dólar caro e ouro caro. Quais os três principais indicadores antes de aportar em uma empresa? Ou seja, antes de eu comprar uma ação. Leonardo, acredito que seja isso. Vamos lá. Quais os três principais indicadores antes de aportar em uma empresa? Bom, não são três principais indicadores, eu uso mais do que isso. Eu dou alguns detalhes, eu vou dar muito mais detalhes na terceira aula da semana do lucro certo. Mas na live 005 que está postada no meu canal no YouTube, eu mostro basicamente quais são os principais indicadores que eu analiso. Não são três, mas são três vertentes. O que eu analiso na hora de eu selecionar uma ação? Eu preciso analisar três coisas. Preço, rentabilidade e endividamento. E eu vou dar muita atenção para um item aqui muito importante que muita gente ignora. O que acontece? Primeira coisa, quando eu vou investir em uma ação, eu estou investindo meu dinheiro para colher mais daqui a algum tempo. Certo? Então, eu imagino que isso vai se valorizar. Beleza. Para fazer sentido algo se valorizar, faz sentido eu pagar qualquer preço por uma ação? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, esse copo que o preço dele é R$10, e aí eu, poxa, faz sentido eu pagar R$50 por ele? Não, se ele vale R$10, e eu quero vender ele a um preço maior, eu tenho que pagar menos do que R$10. Se eu quero ter alguma valorização com ele, ele vale R$10, eu tenho que pagar menos do que R$10. Então, eu tenho que pagar um preço baixo. Não adianta, nem toda boa empresa tem uma boa ação. Então, para eu ganhar dinheiro investindo na Bolsa de Valores, investindo em ações, eu tenho que pagar barato por uma ação. Certo? Mas mais do que pagar barato, não adianta nada eu pagar barato por uma ação de uma empresa que não é rentável. Porque no longo prazo, o que acontece? O preço das ações segue o lucro da empresa que está por trás da ação. Eu vou mostrar isso também com mais detalhes na semana do Lucro Certo, na terceira aula. Certo? Então, eu preciso de uma empresa, eu preciso de uma ação barata de uma empresa rentável. E mais do que isso, eu preciso de uma empresa pouco endividada. Por que pouco endividada? Vamos lá. Qual é o cenário que a gente está enfrentando hoje? Várias empresas no mundo estão fechando as portas. Basicamente, elas não vão ter entrada de dinheiro por um bom tempo. Talvez por algumas semanas, talvez por alguns meses, talvez por três, seis meses. A gente não sabe por quanto tempo esse coronavírus vai estar circulando por aí e se propagando. Então, como que ficam as empresas endividadas nesses momentos? Elas têm que pagar as suas parcelas das dívidas. aí, o que acontece? Os bancos centrais, mundo afora, estão fazendo o quê? Olha só, estão reduzindo as taxas de juros, a nossa taxa se ali caiu hoje, 0,5%, para quê? Para as taxas dos empréstimos que as empresas pegaram e estão endividadas caírem e assim elas terem que pagar menos, uma parcela menor das suas dívidas. Para elas, para o que acontecer? Para elas não quebrarem. Então, está tendo uma coordenação no mundo todo para reduzir as taxas de juros para tentar fazer com que várias empresas endividadas não quebrem. Por quê? Elas não vão ter mais entrada de dinheiro, elas não estão vendendo mais. A Disney está com a porta fechada, tem várias empresas com portas fechadas, tem vários empresários falando, poxa, eu faturava X e agora estou faturando nem metade de X por dia. Eu estou vendendo muito menos. Só que tem funcionário para pagar, tem várias contas para pagar, tem empréstimos para pagar. Empresas endividadas podem começar a quebrar daqui a pouco tempo. E empresas começando a quebrar podem levar bancos a quebrar. Bancos quebrando podem levar outras empresas que tinham dinheiro lá investido à falência também. Então, o que acontece? Eu preciso investir em empresas pouco endividadas? Por quê? Porque são essas que sobrevivem às crises. Não adianta nada eu ter uma alta rentabilidade com uma ação de uma empresa altamente endividada, chega num período de queda e ela cai 90% porque é possível que ela quebre. Poxa, eu vou ter que ter uma valorização brutal antes para cair 90% e aí valer a pena. Então, não faz sentido. Eu preciso analisar esses três fatores. Preço, rentabilidade e endividamento. Os três são igualmente importantes. Não existe um mais importante que o outro. Tem que ser nessa ordem. depois eu faço uma análise qualitativa. Eu vou ver qual é o setor que essa empresa está inserida. Eu vou ver mais alguns outros critérios específicos que eu vou ficar a noite inteira falando aqui se eu for entrar nesse aspecto. Aí dentro de cada um desses fatores tem alguns indicadores melhores. Só que eu demoraria muito tempo para explicar isso. Isso é exatamente o que eu vou explicar na terceira aula da Semana do Lucro Certo. O passo a passo para selecionar as melhores ações da Bolsa para o longo prazo. Vai estar tudo lá. Todos esses indicadores. Certo? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. E a Nini Oliveira Mini índice ou ações qual o melhor para trades? Não faço trade, amigo. Não faço trade por quê? Porque o meu foco está na renda passiva. Eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro investindo. Eu tenho alunos, por exemplo, que olham os seus investimentos uma vez por ano. Basicamente isso. Uma vez por ano. E eles não têm resultados menores do que os outros que olham a cada três meses que olham a cada seis meses. Agora, olhar num tempo menor do que esse não é o meu jogo. Respeito, está tudo bem. Já fiz day trade, já testei. Para mim não funcionou. Sabe por quê? Quanto mais eu foquei no longo prazo, mais eu tive resultado. Tanto a longo prazo quanto a curto prazo. É menos imposto de renda que a gente paga. Esse tempo que eu estaria trabalhando no mercado financeiro, eu dedico a trabalhar com outra coisa e eu gero mais renda vindo disso. Eu pago menos imposto de renda, eu recebo dividendos quando eu foco no longo prazo, eu recebo rendimento mensal dos fundos imobiliários, algo que eu não recebo se eu ficar só nos trades. Vários outros aspectos, aspecto psicológico, eu fiquei muito ansioso quando fiz day trade, não é pra mim, não é o meu jogo. Então, meu foco está onde? Não está na renda ativa. Não está em eu trabalhar para ganhar dinheiro com os investimentos. Está em eu ter renda passiva. Eu posso estar viajando, posso estar trabalhando, posso estar assistindo Netflix, posso estar internado no hospital como eu já tive. Eu tirei a vesícula em 2017, 17? Acho que é 17. Ou 2018, fim de 2017. Meu Deus, gente. Fim de 2017. E eu estava lá e eu não, poxa, não tinha preocupação. Imagina se eu ficasse internado 20 dias e eu ficasse sem trabalhar durante 20 dias. Poxa, eu não ia ter dinheiro vindo do meu trade, da minha renda ativa. Então, é por esses e vários outros motivos que eu já comentei aqui que o meu foco está na renda passiva. eu investi e isso não me demandar trabalho, não me demandar tempo, não me demandar acompanhar notícias, não me demandar saber quanto que está a Selic, quanto que está a inflação. Nada disso. Eu olho a cada três meses e se eu quiser, eu olho a cada ano. Basicamente, com a estruturação do método, não tem tanta diferença na rentabilidade eu usar as técnicas a cada três meses, seis meses ou um ano. Não tem muita diferença na rentabilidade. Então, meu foco está na renda passiva, certo? Eu estou fazendo o que eu quiser e o meu dinheiro está rendendo mesmo assim, tá bom? Mas a respeito, quem faz trade, está tudo certo, está tudo bem. Cássio, muito obrigado. Vinícius, respondido, poxa, muito bom saber disso, legal. Valeu, Cássio. Quais os principais indicadores para day trade, swing trade em ações e mini índice? Day trade, jamais. Swing trade, jamais. Ações, sim, mini índice, jamais. Eu não me coloco em caixas, tipo, day trade é o quê? Comprar e vender ações no mesmo dia. Swing trade é eu comprar e vender ações depois das semanas. Poxa, eu compro uma ação quando vale a pena e eu vendo quando não vale mais a pena. Eu não estou em uma caixa de, ah não, eu sou o cara do day trade, eu sou do swing trade ou sou do buy and hold, que é basicamente eu comprar e esquecer. Não, eu compro quando está atrativo e eu vendo quando não está mais atrativo. Ou já se valorizou ou teve um prejuízo e está na hora de eu vender porque eu usei o meu método de análise e eu vi que era hora de vender porque os fundamentos mudaram, porque sei lá, porque eu analisei errado. Não sei, isso pode acontecer. Mas não existe assim indicadores para tal coisa, indicadores para tal coisa. Não, indicadores para usar o método. O método é focado no longo prazo. Compro quando está atrativo, vendo quando não está mais atrativo. Geralmente, quando é que não vai estar mais atrativo? Quando eu reanaliso a minha ação e eu não mais compraria ela. Ou porque ela já está cara demais, já se valorizou demais, ou porque a empresa se deteriorou, está lucrando menos, a empresa está perdendo espaço nas vendas e ela, quem sabe, está tendo prejuízo agora. Então, basicamente, eu vou vender quando eu reanalisar e eu olhar para ela, opa, eu não mais te compraria hoje a ação X. então eu vou lá e vou te vender. Mas eu não tenho day trade não é comigo, swing trade não. É o, basicamente, compro quando faz sentido e vendo quando não faz mais sentido. Pergunta do Ianine aqui, que método? Método investidor sempre em alta. O método que eu desenvolvi por eliminação, testando várias estratégias de investimento, de tanto eu errar, de tanto eu perder tempo, de tanto eu perder dinheiro, perdi milhares de reais, eu consegui chegar por eliminação nesse método, que é o método investidor sempre em alta, basicamente, que eu vou apresentar na semana do lucro certo. Se tu quiser saber o passo a passo para conseguir aplicar ele na prática e o que esse método proporciona lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, inclusive durante as maiores crises, o que tu faz? Participa da semana do lucro certo. Aqui o link está no meu perfil no Instagram. É só chegar lá. Beleza. Leonardo, show, obrigado. Halber, investidor sempre em alta, chegando aí, boa noite. Vinícius, esse chão vai ter mais porão? Poxa, boa pergunta, Euclides. Esse chão vai ter mais? Pode ser que tenha, pode ser que não. O que acontece? Eu fiz um post nos últimos dias no Instagram em que eu disse qual era a frase que eu coloquei. Fundo do poço pode ter porão. Muita gente fala, a bolsa chegou no fundo do poço, tem muita gente falando que está no fundo do poço desde os 100 mil pontos, desde que tinha caído 20%. Só que já caiu mais uma tonelada, já caiu quase 50% a bolsa. E não é porque já caiu 50%, já caiu 45%, que vai parar de cair. Se a gente for olhar o nosso histórico, por exemplo, lá em 1998 a bolsa caiu mais ou menos 65%. E aí muitas vezes a gente pensa, opa, já está caindo 50%, pode ser que agora daqui a pouco comece a subir, porque o máximo que já caiu foi 65%, então vou começar a comprar ações. Só que não é porque já caiu 65% que não vai cair mais. Lembra do episódio lá do acidente nuclear em Fukushima? O que aconteceu com a usina nuclear de Fukushima? E o que isso tem a ver com os investimentos? Já vou te explicar, tudo vai casar daqui a pouco. Fukushima foi uma usina construída para suportar o maior acidente nuclear que existiu até aquele momento. Só que em 2011, o que aconteceu? Como assim? A usina foi construída para aguentar o maior dos acidentes nucleares, só que em 2011 teve um acidente nuclear lá e o que aconteceu? Destruição total. Por quê? Porque simplesmente veio um acidente nuclear mais intenso. E por que não vai vir uma queda mais intensa agora? Faz sentido? Pode vir quedas de 70%, 75%, poxa, 90%, por que não? Lá em 1929, nos Estados Unidos, a bolsa caiu 89%. Por que aqui não pode cair? A gente fica muito nessa, né? Poxa, o dólar está caro demais, será que vai subir ainda mais? Gente, não é porque está no topo histórico que não vai subir ainda mais, pode ir a 6, 7, 8, 10 reais, depende de como as coisas acontecerem. Então, basicamente, a gente não sabe até onde vai, né? E basicamente, respondendo a Euclides, esse chão vai ter mais porão? Pode ser que sim, pode ser que não. Como que tu ganha dinheiro nesse cenário? É tendo exposto para caso tenha mais porão ou caso volte a subir. Se tu investir só em ações, tu vai estar correndo risco de perder ainda mais dinheiro, porque ainda pode cair. Pensa, a gente está em 70 mil pontos a Bolsa de Valores. Na minha visão, tranquilamente, a gente pode voltar lá para o patamar do fim de 2015 a 40 mil pontos. Ou seja, ainda teria aí quase mais 50% de queda. Então, é perigoso, certo? Agora, se eu vou... Não, eu acho que o dólar vai subir muito ainda e a Bolsa vai cair. Se eu vou lá e vou investir todo o meu dinheiro só em dólar, o que acontece se o coronavírus for controlado, se as empresas... Se chegar, acontecer o quê? Não dá tempo das empresas quebrarem, as empresas reabrem e aí tudo tranquiliza e não tem essa crise mundial iniciando em 2020. O que acontece? O dólar desaba. Por quê? Porque as ações vão estar muito baratas para esse novo cenário que se apresenta e vai ter uma injeção de dinheiro sendo investida em ações. Ações explodem, dólar cai e o teu dinheiro está onde? Só em dólar. Então, não tem como saber para onde vão os investimentos. Não tem como saber. Por isso, a gente se expõe de forma agnóstica. Essa é a única saída, Euclides. Boa noite, Alan Ribeiro. Boa noite, estou iniciando. Qual corretora devo usar? Bom, a corretora que tu deve usar aí tem várias disponíveis, mas eu vou te dizer, mais importante do que eu te dizer o que fazer, até porque eu não falo isso, meu foco não está em dar recomendações, é eu te dizer o que eu faço. O que eu faço? Eu invisto por meio de duas corretoras, principalmente. Por meio da Clear para investir em ações, fundos imobiliários e títulos públicos e por meio do BTG Pactual Digital para investir em fundos de investimento. E agora da Vitro também, porque a Vitro está com fundos interessantes de dólar e ouro. Lançou esse fundo de dólar agora, foi nos últimos dias, não sei se foi hoje, foi alguns dias atrás. Então, essas três, na verdade, a Vitro é uma gestora de recursos, não é uma corretora. Mas por que eu uso a Clear? Porque ela é taxa zero para eu investir em ações. E aí, tem, por exemplo, a maior corretora do país, não vou citar nomes aqui, mas ela cobra R$18, ou pelo menos cobrava na última vez que eu vi, R$18,90 para cada ordem de compra e venda de ações. Então, quero comprar 10 ações diferentes. Mandei 10 ordens, vou pagar R$18,90 vezes 10. Então, não tem por que eu gastar esses R$189,00. Prefiro fazer outra coisa com esse dinheiro. Então, eu uso a Clear por ter taxa zero para ações, para fundos imobiliários e para títulos públicos, praticamente todas as corretoras são taxa zero. E os melhores fundos de investimento, na minha visão, na minha análise, estão no BTG Pactual Digital e na Vitro. Por isso que eu invisto por meio dessas corretoras. Como que tu faz para identificar qual é a melhor corretora para ti, Alan? Basicamente, eu tenho uma aula completa que no momento que eu publiquei aquela aula, eu tenho certeza absoluta que era a aula mais completa sobre corretoras e valores disponível no YouTube. É a live hashtag 033. Se tu digitar lá no YouTube live hashtag 033 Vinícius Marinho vai aparecer essa aula para ti. Eu falo o que é uma corretora, qual o nível de segurança de uma corretora, quais os riscos de uma corretora, quais os mecanismos de garantia dos investidores que investem por meio de corretora eles têm, quais as corretoras que eu uso, como abrir uma conta na prática, como mexer na corretora, na prática, na tela do meu computador. Tem todo o passo a passo. Com certeza, no momento que eu publiquei, isso porque eu assisti vários outros vídeos, era a aula mais completa sobre corretoras disponíveis. Pode ser que seja ainda. Recomendo fortemente assistir. Anderson, esse é o melhor cenário para quem não entende de mercado de ações começar a investir? Não. Absolutamente. Se tu não entende absolutamente nada, nunca é hora de tu investir. É hora de tu entender. Beleza? Então, não vai fazer algo só porque parece que é uma oportunidade. Gente, essa queda, foca comigo. Essa queda não é uma oportunidade. Essa queda, foca comigo. Essa queda não é uma oportunidade. Não é. Por quê? Porque a todo momento tem oportunidade. Antes dessa queda, o dólar estava muito mais baixo, o ouro estava muito mais baixo, aquilo ali era oportunidade naquele momento. Agora, as ações estão mais baixas. As ações podem ser a oportunidade. a gente só vai ver daqui a algum tempo porque pode ser opa, é oportunidade agora, aí cai mais 50%. Acho que já não era mais tão oportunidade assim. Então, oportunidade sempre tem. Sempre tem nos investimentos. Não cai nessa história de essa é a oportunidade da década, a barganha da década. Não cai nisso. Oportunidade tem a todo momento. O fato é que quanto mais tu deixa passar o tempo sem aprender a investir, mais tu está deixando de ganhar dinheiro. simplesmente isso, porque a oportunidade tem a todo momento. Então, esse é o melhor cenário para quem não entende de mercado de ações não começar a investir, mas começar a entender de investimentos. Não de mercado de ações. Não foca em estudar sobre ações, em saber tudo sobre uma ação, tudo sobre um tipo de investimento. Isso não vai fazer o teu dinheiro se multiplicar no longo prazo. Por quê? Se tu focar numa coisa só, tu vai perder dinheiro em vários cenários, em vários momentos. E se tu perder um pouquinho, tu tem muito mais trabalho para rentabilizar o teu dinheiro. Pensa na pessoa que foi lá e investiu ações quando a bolsa estava a 120 mil pontos e hoje bateu em quase 60, 50% de queda. Uma pessoa que foi lá e investiu mil reais, perdeu 50%, ela agora tem o quê? 500 reais. Certo? Agora, com 500, para ela voltar até mil reais, quanto que ela tem que valorizar o dinheiro dela? 50% de volta? Não, 100%. 500 reais rendendo 100%, voltam a mil reais. Então, para eu voltar para o zero a zero, depois de uma queda de 50%, eu preciso de 100%. Quanto mais eu caio, mais trabalho ainda eu tenho para rentabilizar o meu dinheiro. Então, foca em aprender a te expor aos investimentos. E aí, depois, depois que tu aprender a te expor, tu começa a investir. Não foca em querer estudar tudo, saber ler todos os balanços de uma ação, de uma empresa, não precisa disso. Não precisa. O que tu tem que saber é te expor. Por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro. Eu consigo analisar um investimento até um certo ponto e não faz sentido analisar a partir dali. Por quê? Porque eu não sei prever o futuro, amanhã pode simplesmente mudar tudo. Mais importante do que eu saber sobre investimentos é o saber me expor aos investimentos. Isso é muito, mas muito mais importante. Deixa eu pegar aqui que tem bastante dúvidas. Deixa eu pegar aqui. Será que é um bom momento para comprar Oi? Tem que analisar, Leôncio. Dá uma olhada lá na minha live, live 005 Vinícius Marinho, live hashtag 005 Vinícius Marinho, coloca no YouTube e analisa Oi conforme o que eu passo lá. Uso banco Inter, tudo gratuito. Você recomenda? Pergunta do Ianine. Banco Inter eu também uso, tá? Na minha visão é o melhor banco digital e eu uso para eu fazer minhas transferências para a corretora. Eu pago um boleto com a minha conta no banco tradicional, eu tenho conta no banco tradicional, pago um boleto do Banco Inter, esse dinheiro entra na minha conta no Banco Inter e aí eu faço transferência para a corretora. Pode fazer sim, eu gosto muito do Banco Inter. Ok, vou assistir sim, obrigado pela dica. Show Alain, que bom. Amigo, vou iniciar e quero investir em mini índice, acha uma boa para mim? Qual é o teu objetivo investindo em mini índice? Me explica. Qual o teu objetivo investindo em mini índice? Tu vai estar simplesmente especulando, tu não vai estar investindo. Eu não sou o cara da especulação, entende? Tem um negócio sim, muito claro, muito simples. O meu foco está no longo prazo, o foco do investidor sempre alto está no longo prazo e quando a gente investe para o longo prazo e usa o método, o lucro vem nas altas e nas quedas da bolsa. Só que esse é o meu jogo. Eu posso dizer que, poxa, eu sou especialista nisso com base em tanto tempo que eu venho aplicando isso e com base nos meus resultados, que eu vou mostrar vários na semana do lucro certo. Só que se tu quiser especular, se tu quiser investir, se tu quiser apostar dinheiro para lucrar com uma tendência gráfica, eu não sou o melhor cara para te ajudar. Eu falo isso de coração mesmo. Decoração porque se tu está procurando isso aqui, não é o que tu vai encontrar. Aqui tu vai encontrar o que? Lucro nas altas e nas quedas da bolsa. sem muito trabalho, sem muito esforço. Só que para isso tu tem que te dedicar a aprender a como se expor aos investimentos. E isso não é molezinha simplesmente que em uma hora eu vou te explicar absolutamente tudo sobre isso. Não é trabalho facílimo. Tu vai ter um trabalho sim, vai demandar de ti sim, só que o nosso foco está na renda passiva. Não está na aposta, não está na especulação. E decoração, se tu está procurando isso, eu não tenho como te ajudar. Tá bom? O que acha das criptomoedas? Também estou gostando muito do Banco Inter. O que acha das criptomoedas? Vou responder mais duas perguntas aqui. A penúltima é essa aqui. O que acha das criptomoedas? Bom, criptomoedas para mim é uma grande caixa preta. Criptomoedas pode ser uma ótima para o longo prazo, pode ser uma péssima. Ainda pode ser uma fraude? Pode. ninguém controla isso, né? Não tem nenhum órgão do governo que controla as criptomoedas, que garante que isso realmente é seguro. Mas também, se isso for adotado, poxa, isso tende a se rentabilizar por várias e várias vezes. Pegar o dinheiro investido e se rentabilizar e multiplicar por mil vezes, duas mil vezes, por que não? Só que, isso ainda pode ser uma fraude, isso ninguém controla. Além disso, pode ser que os bancos, que os bancos, perdão, que os governos barrem as criptomoedas. A gente não sabe por mais quanto tempo. Várias coisas podem acontecer e fazem com que isso tenha uma tendência maior a dar errado do que a dar certo. Só que se dá certo, multiplica por muitas vezes. Por quê? E aí, a partir disso, faz sentido investir ou não? Bom, eu tenho 1% do meu dinheiro em criptomoedas. Sabia disso? Eu tenho 1% do meu dinheiro em criptomoedas. De forma que, se der errado, eu perco 1%. Beleza, não machuca nada, não me fere em nada. Se der certo, eu multiplico esse dinheiro por mil vezes, duas mil vezes, dez mil vezes. Só que eu invisto por conta própria em criptomoedas. Eu não invisto numa empresa que investe em criptomoedas muito menos naquelas que prometem ganhos de 3% ao dia. Foge disso, pelo amor de Deus. Foge disso. Se vai investir em criptomoedas, investe por conta própria, abre uma própria conta tua numa exchange, que é uma corretora de criptomoedas, tem que ter uma wallet, mas eu não me dedico a explicar sobre criptomoedas. Tem gente que sabe muito mais do que eu sobre criptomoedas. Basicamente, eu não estou nem aí para estudar criptomoedas. Eu não estou nem aí se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu só me exponho a elas, entende? Porque quando eu me exponho às criptomoedas, o que acontece? O máximo que eu posso perder é 100% do que eu investi. O máximo que eu posso ganhar não existe. Então, eu fui lá, me expus, daqui uns 10 ou 15 anos eu olho. Eu não tenho nem ideia quanto que está valendo as minhas criptomoedas. Eu fui lá, investi 1% e a minha ideia é deixar aí uns 10, 15 anos extremamente arriscado. É bom que tu saiba disso. E tem um ditado que se diz, para esse tipo de investimento a gente investe o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite. O dinheiro que vai te fazer falta, o dinheiro do leite, isso tu não investe. Tu investe aquele dinheiro que tu ia gastar tomando uma cachaça, saindo, indo beber, tu ia gastar comendo uma pizza que isso ia fazer mal para ti. Então, poxa, esse dinheiro tu vai lá e investe nisso. E aí, o restante do dinheiro, o restante da tua carteira de investimentos, aí tu investe conforme um método comprovado no longo prazo que te rende realmente lucro de verdade. Dinheiro no bolso no longo prazo. Que o melhor de todos para mim é o método investidor sempre em alta. O método que dê tanto bater cabeça, dê tanto errar, dê tanto fracassar, eu consegui encontrar e eu me dedico hoje, eu dedico a minha vida hoje, o meu trabalho a ajudar mais pessoas a conseguirem implementar o passo a passo desse método. Como ficou sua carteira de investimentos com toda a queda na B3? Resposta é a Nini, a mesma, absolutamente a mesma. Esses movimentos de curto prazo não me ferem em nada, absolutamente a mesma, não muda nada. O meu investimento em ações está lá, o meu investimento em dólar está lá, o meu investimento em ouro está lá, os meus fundos imobiliários estão lá, os meus títulos públicos estão lá. Exatamente igual, não muda. Pode estar em crescimento ou em queda, minha carteira de investimentos não muda. Os investidores sempre em alta, os meus alunos do programa de investidores sempre em alta têm a mesma carteira de investimentos. Por quê? Porque a minha exposição a esses investimentos com o passar dos anos vai fazer eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu não preciso mudar ela com os acontecimentos. Se eu mudar é pior, eu estou agindo de forma atrasada ou quem sabe eu estou supondo que vai vir uma alta ou uma queda daqui a pouco quando na verdade pode vir justamente o contrário. Então basicamente a gente não muda nada. Tá bom Yanini? Beleza. Última pergunta. Como conseguir ter lucros constantes? Opa, chegando aí o Raul. Fala Raul, investidor sempre em alta. Como é que está? Boa noite. Última pergunta aqui, gente. Antes da gente cair, senão a gente vai cair aqui no Instagram. Como conseguir ter lucros constantes sem muito trabalho de acompanhar notícias? Poxa, olha essa pergunta. Acabei de falar sobre isso. Método investidor sempre em alta. É a única maneira que eu conheço para eu conseguir ter lucros consistentes tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, inclusive durante as maiores crises como essa que está aparecendo agora e pode ser que postergue por mais vários anos, pode ser que não, sem precisar acompanhar notícias, sem precisar acompanhar a propagação do coronavírus, sem precisar acompanhar quanto que está a Selic, será que vai ter um pacote do governo para ajudar as empresas? Será que a Selic vai subir ou vai cair? Será que a inflação vai subir ou vai cair? Não importa. O método, quando ele é aplicado com foco no longo prazo, ele funciona e faz a gente lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Daqui a pouco eu vou fazer o meu rebalanceamento, o que eu vou explicar na segunda aula da Semana do Lucro Certo. Eu vou colocar todo o lucro que eu estou tendo durante essa queda da Bolsa, vou colocar no Bolso e vou ir às compras aproveitar as oportunidades. Num próximo período eu vou fazer a mesma coisa. Quando a Bolsa estiver em alta eu vou fazer a mesma coisa. E isso vai fazer eu conseguir lucrar durante as altas e as quedas da Bolsa de forma consistente e se eu quiser fazer isso anualmente, tranquilo, a rentabilidade vai ser praticamente a mesma do que se eu fizer trimestralmente. Basicamente, a única maneira que eu conheço é o método investidor sempre em alta. De tantos métodos que eu já testei, que eu já coloquei em prática e que eu já perdi muito dinheiro. No fim, eu cheguei nisso. E justamente, eu hoje me dedico a ajudar pessoas comuns assim como eu comecei a investir sem saber absolutamente nada sobre investimentos, sem ter nenhuma noção de investimentos e conseguir chegar onde eu estou hoje. Nesse método que me possibilita muita tranquilidade. Muita tranquilidade para investir e garantir a certeza dos resultados, controle dos meus resultados. Porque muita gente vive nesse mundo do tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Bolsa sobe, tô rico, bolsa sobe, tô pobre. Bolsa cai, tô pobre. Bolsa sobe, tô rico, bolsa cai, tô pobre. A ideia, poxa, não é tu ficar nessa tô rico, tô pobre. É ficar na tô rico, tô rico, tô rico, tô rico. Basicamente, eu consegui ter ganhos consistentes. Isso não demanda especialidade, isso não demanda muito tempo de dedicação. Isso demanda o quê? Um tempo limitado para eu aprender o passo a passo. Aprendi o passo a passo é só executar. Simplesmente isso. Tão fácil quanto isso. Qual o passo a passo, Vinícius? Como que eu faço para colocar isso em prática? Poxa, o melhor conteúdo que eu já produzi até hoje para te ajudar vai estar disponível na Semana do Lucro Certo. Um evento online gratuito, reitero, que vai rolar do dia 23 ao dia 29 de março. Começa em 5 dias a partir do momento da transmissão desse vídeo aqui, dessa nossa consultoria gratuita. Então, se tu ainda não te inscreveu, vai no meu Instagram, arroba marinovinicius e clica no link que está no meu perfil. Clicando nele, clica no primeiro link que vai aparecer. Semana do Lucro Certo. Inscreva-se gratuitamente. É mais ou menos isso que diz lá naquele botão. Se tu está assistindo a gravação dessa consultoria pelo YouTube, clica no link que está na descrição. Se tu está assistindo pelo Facebook, clica no link que está nos comentários e te inscreve. Eu não perderia por nada no mundo esse evento, porque eu resolvi fazer ele nesse período que nem estava planejado para ser agora, justamente por causa dessas fortes quedas na Bolsa de Valores. Para ajudar vocês a conseguirem sair dessa dependência, deixarem de ser reféns das altas ou quedas da Bolsa para conseguir ganhar dinheiro. Então, eu te espero lá e a gente já tem um encontro marcado na próxima segunda-feira. Certo, gente? Antes do Instagram nos derrubar aqui, já me despeço. Foi um grande prazer enorme essa nossa consultoria que foi muito além do horário normal, habitual. E essa nossa consultoria gratuita 018 foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês respondendo todas essas dúvidas e perguntas e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.